E é isso aí galera, estamos aqui ao vivo no Vilas Bar em Carrapateiras, no bar do nosso amigo Joãozinho Fazendo o melhor da Seresta ao vivo, né? Essa aqui é pra vocês, ó, espero que vocês gostem, vamos lá! Não, não me diga jamais, tente voltar atrás, te peço humildemente Não, não diga que é o fim, Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga, o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Sucesso! Não, não me diga jamais, tente voltar atrás, te peço humildemente Não, não diga que é o fim, Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Mais uma! Mais uma! O Dancerá o Jalvivo no Vilas Bar Alô, Joãozinho! Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo Devora minha boca numa vontade louca Açanha meus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a sós Diante do espelho Fala pra que Dois amantes a ser sucedentes Realizamos Fantasias que dois copos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da lua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Show! Fala pra que Dois amantes a ser sucedentes Realizamos Fantasias que dois copos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da lua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Show! E o bem será ojo ao vivo Show!